Olá amigos, boa noite. Cá estamos nós mais uma vez num restaurante típico da capital para mais um programa de fadas e guitarradas. A guitarra Jorge Fontes, a viola Jorge Barradas. Ah, mas estou aqui a descobrir uma vez, a tomar o seu whisky, o senhor Aires Silva, que já está há alguns anos radicado na América do Norte. Boa noite, meu caro senhor, como está? Olá, Jorge Alves, bem. Ah, conhece-me, o senhor testado na Voz da América. Ah, muito bem, muito bem, senhor Aires Silva. Então vem matar soldados a Portugal, gosta do fado? Ah, gosta muito do fado, eu tenho que ter na minha casa discos do Tony de Matos. Eu nasci, namoraria, Um prédio que resistia ao progresso que o venceu. Um dia, tanto gingo, por fim não se aguento, e saudade morreu. Pequeno paré do gingão, de onde havia a procissão, espalhar fé pelo caminho. E toda a gente sentia que ruas da mouraria cheiravam alguns maninhos. Cora de grande Tony de Matos, canta muitíssimo bem. O senhor tem bom gosto, não haja dúvida. Ah, mas ainda tem outros discos. Tenho, por exemplo, do António Morão. Ah, e o que é que tem do António Morão? A Time to Come Back Again. Ai, que graça. Ah, o tempo voltou para trás. A Severa foi-se embora, O tempo para mim que parou, O passado que vai com ela, Para mim não mais volto. As horas para mim são dias, As horas para mim são dias, Os dias para mim são anos. Recurdação é saudade, Recurdação é saudade, Saudade são desenganos. Ah, muito bem, muito bem. Apreciador então do António Morão. Sim, senhor, é um artista extraordinário da nova geração. Mas para mim, que sou dos antigos, Ainda não há nada que chegue ao Alfredo Berceneiro. Ah, grande monumento do Fado. Dizeste que eu fosse louco, Que te amasse melhor, Mas amaste-me tão pouco, Que eu fiquei louco de morrer, Mas amaste-me tão pouco, Que eu fiquei louco de morrer. Assim, é a sua loucura, Perguntando a toda a gente, Se o amor, A tontura, O louco também a sente, Se o amor, A tontura, O louco também a sente, Ah, Alfredo Berceneiro, Um grande artista do Fado. Ah, mas eu tenho muitas saudades de um artista que nos visitava, Vilaré. Ai, o Vilaré, Não me falo nisso, senhor Alhos da Silva, Esse ator era extraordinário, Está na memória de todos nós. Ai, parece que o estou a ouvir dizer. À minha filha vilante Maria Luísa, Bérfio Eugênio de Castro, Acorda cedo como uns passarinhos, E vem lá o direito à minha cama, Sacode-me com jeito, Por mim chama, E acarinhando apaga os teus carinhos. Senhor, Que amor de filha tu me deste, Dá-lhe um caminho brando e sem abrolhos, Dá-lhe virtude para amparo e guia, E destina também ao Pai Celeste, Que a mão com que ele agora me abre os olhos, Seja a que há de fecharmos algum dia. E assim, senhor Alhos da Silva, Com a evocação do Vilaré, Terminámos esta noite numa casa típica em Lisboa. Obrigado amigo, Obrigado aos olhos fontes, Obrigado aos olhos barradas, E até breve. Boa noite amigo. Aplausos.